Sorria se você luta melhor que o Naruto Primeiro ano ali, nós temos a Yor De Spy Family, luta muito bem E ainda por cima, luta de salto alto É tipo o Rock Lee lutar usando os pezinhos ali, tá ligado? Mas não, ela não luta melhor que o Naruto não Porque o Naruto tem muito mais experiência Nada de sorrisinho pra Yor ali Mike, diretamente de Tokyo Revenge Mike, pode continuar sério, hein? Que você não luta mais que o Naruto Você só usa o chute, meu amigo E o Naruto tem vontade por usar os braços e as pernas em cima de você Então pode continuar sério Deku, hum, o mais sério dessa lista Nunca que ele luta mais que o Naruto Temos o Goku aqui agora Naruto luta mais do que o Goku? Não Luta menos que o Goku? Também não, eles estão no mesmo nível Então meio sorrisinho pro Goku Luffy, tá certo, ele não sorri Garou, tá certíssimo Esse sorriso maquiavélico dele Sabendo que tá estompando o Naruto no Shizu em artes marciais Fakasa que tá sério Mas ele sorri contra o Naruto Fakasa tá um pouco acima do Naruto em artes marciais Rock Lee, com certeza ele sorri contra o Naruto O Taijutsu dele pra mim é um dos melhores do anime de Naruto Agora Yujiro Que mais merece sorrir aqui Ele brinca contra o Naruto E o Naruto E o Naruto E o Naruto E oMoo